Hoje eu irei trabalhar aqui recuperando os carros batidos aqui do jogo, rapaz. É isso mesmo, você está ligado que a gente tinha uma série aqui no canal, né? Na verdade tem uma série de recuperando os carros batidos aqui do jogo, né, mano? Então eu irei voltar com essa série aqui, né? Já estou aqui com o meu chuvete e a carretinha pra poder ir lá resgatar os carros e poder vir aqui recuperar na oficina do Tião, né? Porque hoje, felizmente, o nosso querido caminhão deixou nós na mão, rapaz. Rapaziada, é isso mesmo, mano, o caminhão não quer descer a prancha, tá ligado? Está bugando o caminhão, o caminhão está bugado, filho. Infelizmente, está bugado. Eita, mano, agora o chuvete está invocando aqui, rapaziada. Eita, o carro está mexendo sozinho, ó. Olha isso aqui, velho. Nossa senhora, para aí, chuveteão. Qual foi? Chuveteão, ó. Deus me livre, filho, não. Vamos entrar nele aqui, o chuveteão está possuído, rapaziada. O chuveteão vai virar lenda. Ou possuído agora, filho. Vamos entrar no brabo aqui e vamos resgatar esses carros lá num celeiro, rapaziada. É assim mesmo, num celeiro na favela, mano. A gente vai resgatar uma Kombi e um Corolla. Então vamos lá, bomba lá, tá ligado? Chuveteão. Para aí que o chuveteão consiga, né, levar esses carros na carretinha, né. E vamos embora, filho. Acho que o chuveteão dá conta, tá ligado? O chuveteão é brabo, filho. Aí o caminhão, deixa lá na mão o caminhão guixa aí, ó. Tchauzinho. Caramba, o caminhão deixa lá na mão, velho. Mas tá. Vamos embora, vamos embora. Vamos virar aqui, ó. Vamos chegar lá rapidão, filho, ó. E o caminhão, rapaz. Bate não, chuvete. Segura o chuvete, mano. De jeito que ele chegou a carretinha, mano, é muito foda, né. Porque o carro sai bastante de traseira. Mas aí, chegamos aqui no local, né. Onde o cara disse que é a casa dele, tá ligado? Espera que seja por aqui, mano. Vamos começar a procurar, ó. Começar a procurar. Não sei. Opa, opa, opa. Mano, eu acho que eu achei, mano. Eu acho que eu achei, né. Por nada não, mas eu acho que eu achei os carros aí, mano. Ó, batido, filho. Vamos lá ver de qual é esses carros aí, ó. Olha eles aqui, ó. Ah, mané, eles aí, ó. Combosta, uma Kombi do ovo, né. E um Corolla, filho. Rapaziada, mano. Consegui encontrar os dois carros aqui. Agora vamos levar, primeiramente, a Kombi, né. Porque a Kombi aqui é o... É a Kombi, tá ligado? Vamos levar a Kombosta aqui. Depois a gente vem aqui e busca o Vovorola, né, mano. O famoso Corolla. Então, bora. Chama na rézinha aqui, ó. Só bora, só bora, filho. Combosta do ovo aí, né, filho. Esses carros aqui, mano. Na história parece que foi... É que esses carros foram abandonados, né. Porque, é... O dono desse carro aqui, no caso, é o cara aí que pediu pra vir resgatar esses carros aqui. É o dono deles, mano. Ele parece que sofreu um acidente com esse carro aí, tá ligado? Ele sofreu um acidente com a Kombi. E no outro dia seguinte, o filho dele sofreu um acidente com o Corolla, mano. Olha só que doideira, mano. Ele tava trabalhando na Kombosta. O filho dele bateu o Corolla também. Aí ficam os dois carros batidos na casa do cara aí, mano. Aí fica foda, né, rapaziada. Mas aí, ele decidiu recuperar os carros, mano. Esses carros, aparentemente, estavam abandonados aí, mano. A fazer... Completar três anos, rapaziada. Então, mano, é tempo pra caramba. E os carros ainda tão funcionando ali. Ele disse que foi... Ontem, tá ligado? Ele tentou dar partida nos carros aí, tá ligado? Os carros ligou, tá ligado? Os carros só tão ruim mesmo de... Funilaria, né, mano? Dataria, né? Mas eu acho que isso aí dá boa, tá ligado? Nosso querido amigo Tião, né, da oficina. Ele consegue arrumar isso aqui tranquilão. Só jogar aquela massinha, dar aquele polimento e já era, tá ligado? Ou fazer com o miojo, tá ligado? Já viu os carros sentando carro com o miojo? Os carros botam miojo, mano. Passa uma massinha, um super bonde, lixa e já era. E pinta, fi. Dá certinho, véi. Vambora, 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 ó. Chama no Chuvete, mano. Chuvete aqui, é brabo, fi, ó. Chama na terceira, fi, ó. Vambora, mano. O Chuvete não conseguiu levar de boa, tá ligado? Com bosta, fi. Vamos parar aqui, ó. Vamos tentar entrar de ré, mano. Vamos tentar entrar de ré, que nós aqui é motorista brava. Aqui nós é carreteiro, fi, ó. Aqui nós é chauffezeiro, ó. Chama na ré. Efe, deu bom, rapaziada. Deu bom. Chegamos aqui. Vamos descer aqui do Chuvete. E vamos tirar a Kombi em cima da carretinha, né, rapaziada? Aqui, ó. Já vai descendo aí, com bosta. Ah, o carro do ovo. É o carro do ovo. Esse carro já deve ter vendido muito ovo. Só pode, cara. Aí, ó. Vai. Vamos ligar ele aqui também. E vamos começar a fazer o serviço aqui nela aqui, né, rapaziada? Vambora. Primeiramente, a gente já vai vir aqui e arrumar a lataria dela, né, mano? Aí, ó. Arrumar uma lataria da Kombi já tá zera, né? Vamos pintar ela também, ó. Tirar esse... Fazer um polimento mais bacana, né? Aí, ó. Aí, rapaziada. E agora vamos recuperar aqui essas rodas, né, mano? Aqui, ó. Vamos pintar ela de branco aí, ó. Olha só, mano. Agora sim tá um carro bem apresentado, né, rapaziada? Tá um carro bem apresentado. Vamos parar aqui a Kombi aqui no seu devido local, né? E agora vamos lá resgatar o Vovarola, né, mano? O famoso Chorola. Vamos embora, vamos lá, vamos embora, ó. Fechar a carretinha aqui, ó. Aí, fechar a carretinha. Vamos entrar aqui no Chuvete, né, mano? E vamos meter marcha lá pro local, né, rapaziada? Onde a gente vai tá buscando o Corolla, né, mano? E eu vou deixar os carros tudo aí, tá ligado? Vou deixar os carros tudo aí, ó. Depois o dono falou que ia vir aqui, né? Acertar, né? Pagar os carros. Que ele não pagou pelo serviço, né? E... Vai pagar os carros, tá ligado? E vai buscar os carros, né, mano? Mas aí... Vamos embora, né, mano? Deixa eu entrar nessa rua aqui, ó. Chama, fi, chama. Xevetão aqui é monstro, rapaziada. Xevetão tem história, hein, mano? Xevetão, mais uma vez, salvou nós da nossa crise, hein, né, mano? Tá ligado, fi? Estamos sem grana, né, mano? Xevetão aqui tá fazendo dinheiro pra nós, né, mano? Xevetão dá gasto, mas ao mesmo tempo também dá um dinheirinho também pra nós, né, fi, ó. Aí estamos chegando aqui novamente aqui pra poder resgatar o... O Chorola. Deixa eu virar aqui certinho aqui, ó. Chama na ré. Vamos ter que dar uma de caminhão nele aqui, ver se é que vai dar bom. Tem uma coisa pra andar ele na carretinha, né, mano? Aí, ó. Fechou aqui, tá perfeito. Aqui tá perfeito. Vamos descer aqui agora aqui, né? E vamos... Pegar aqui o Chorola, né, mano? Vamos abrir primeiramente a carretinha. Aí, mano, abrir a carretinha, né? E vambora, vambora, vambora. Vamos levar o Chorola aqui. Vamos levar o Corola, mano. O Corola é massa, tá ligado? Só que eu não comprei ele, não, porque é muito carro de velho, tá ligado? Tem um modelo do Corola, mano, que é bonitão, tá ligado? Mas isso aqui é fake, só pega, mano. Esse modelo aqui, ó. O modelo... Parece o carro que é... Parece que o carro é... É... Sei lá, mano. Carro de velho, tá ligado? Não gosto desse modelo aqui, não, tá ligado? Respeita a opinião de cada pessoa, né? Mas ser um modelo de um Corola aí que eu compraria, com certeza, mano. Modelão chave do Corola, fi. Mas aí, prontinho. Já colocamos os carros tudo aqui. Eita, eita. Calma aí, calma aí. Eita, mano. Vocês viram, mano? Os carros bambiando aqui, ó. Vambora, o Chavetão. Força pra sair daqui, fi. O Chavetão tá passando mal, rapaziada. Vai, 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 vai. O Chavetão, como é que vai? Ih, parceiro. Mano, o Corola é mais pesado do que a Kombi, fi. Olha como é que o carro tá indo. Borrachão, ele fazendo borrachão. Aí, agora vai. Aí, rapaziada. Foi, mano. O Chavetão ficou lixando do nada ali, tá ligado? Joguei uma marchazinha leve nele aí. E ele conseguiu ir de boa. Vambora, 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 vambora. Chavetão. Chavetão brabo aqui, rapaziada. Vamos passar cortando o caminho mesmo aqui. Que nós é doida do Luca, tá ligado? Nós é doida das ideias mesmo. Danado. Nós é virado no jam. Vambora, vambora. Estamos chegando aqui na oficina da SEB, né? Dessa vez, eu irei parar a carretinha aqui já no seu devido local, né, mano? Deixar ela aqui no cantinho aqui, ó. Deixar ela aqui no cantinho, né? Vamos deixar a carretinha aqui, né? Onde eu deixava o caminhão guincho, né? Só que o caminhão guincho hoje não quis trabalhar, né? Vamos deixar ele aqui, ó. Aí, ó. Deixa aqui o Chavetão aqui. O Chavetão vai servir de apoio, né? Pra poder tá aí trabalhando aí, né, mano? Buscando os carros batidos aí, ó. Vambora, mano. E a SEB, mano, a SEB oficina aqui, né, mano? A SEB Autospest tá fazendo sucesso na cidade, hein, mano? Tá fazendo sucesso dos grandes, hein, mano? Você tá doido, filho? Vamos fazer, ó. Mano, quer ver como é que eu vou sair dessa carretinha? Eu saio nessa carretinha com grande estilo. Quer ver? Ah, tá ligado, né, filho? Tá ligado, né, mano? Você acha que eu ia fazer a volta? Eu vou passar por cima mesmo, tá ligado? Vambora, filho. Vamos fazer o serviço de recuperação do carro aqui. Vamos mexer na lataria dele aqui, ó. Ó, aí, filho. Agora ficou mais redondinho o carro, né, mano? Tá ramo de quadrado. Vamos pintar esse carro aqui de vermelho? Não de preto. O Duro falou que era de preto, né? E agora vamos pintar essas rodas aqui, né? De branco, rapaziada. Isso mesmo. Aí, ó. Tá os dois carros aí. Recuperamos. Os dois carros aí, tá ligado? Aí, ó. Chave demais, né, rapaziada? E é isso aí, rapaziada, mano? Espero que vocês tenham gostado do videozão. Fiz um vídeo aqui recuperando os carros, né? Se vocês quiserem que eu continue com essa série. Comentem aí, né? Que eu vou estar... Volto aí no futuro com essa sériezão, né? Beleza, rapaziada? Vou deixar o link dessa... Os Crash, né? Dessa montagem, cara, também, né? Nascer o videozão pra vocês lá, mano. É... E no Facebook do cara, tá ligado? É o Cross Crash, tá ligado? Tamo junto aí. Deixa eu ver o nome dele aqui, na verdade, aqui. O nome do... Do... Dono que eu peguei essas montagens aí, né, rapaziada? É o famoso Edvan, rapaziada. Edvan Góes, tá ligado? Um salve pra você aí. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Se você gostou, me traga, dê um like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Dá notificação pra poder perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis. Foi!